Anteriormente em Apocalipse... A questão é como. Desde que prenderam o Benjamin, a segurança aumentou muito. Hoje eu suei pra driblar a fiscalização. Eu que sei, né? Foi por um triste. Infelizmente, descobriram o motorista que vocês abateram. E eles desconfiam que Benjamin teve ajuda externa. Fora os traidores internos, que sou eu e você. Brenda. Fico de mãos atadas, né? Vigiado o tempo inteiro? Pelo menos eu dei uma maciada no André e acho que ele não desconfia mais de mim. Isso não é linda. Bom, pra piorar, bloquearam todos os sinais. Celular, wi-fi, nada funciona. Eles não querem correr o risco de vazar alguma informação, alguma notícia sobre a invasão e destruição dos robôs. Eu descobri algo que talvez seja útil. Um sistema de túneis. A gente tem canal brasileiro aqui, sim. Bem acenou porque gostava de assistir a Zoe. E pra saber das notícias... Por que vocês querem assistir um telejornal do Brasil? O Uri ligou pra eles. A gente quer ver se eles vão anunciar o asteroide. Eu lembro da Zoe contando do Arthur, o antigo editor dela, que ele era capaz de tudo pra conseguir um furo de reportagem. Ah, meu amigo, e se isso não é um furo de reportagem, não sei mais o que poderia ser. O problema é se eles reverter a notícia e transformarem a tragédia iminente num momento de vitória do Ricardo. Gente, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando. Medo que o Ricardo anuncie que a sonda-roupa garantirá 100% a mudança de trajetória da Vicente. Cada vez que o Ricardo faz um pronunciamento, eu fico gelada. Agora que não seja mais nenhuma medida de tapa forte. Eu sempre fico arrepiada quando esse homem vai falar. Eu também. Bem aqui na nuca, assim. Fico toda arrepiada. Eu não tô com um bom pressentimento. Por causa do Benjamim e do César, tia? O que que tem esses dois? Eles foram pra Nova Babilônia, né? O César até falou comigo antes dele sair. Fazia o que na casa do diabo? Tentar destruir o exército de robôs do Ricardo. Exército de robôs. Cariela quer que eu esteja sempre impecável. Acham graça, é? O povo mais vê do que ouve. Você tá dizendo que eu estou no poder só porque sou atraente? Carisma é a palavra, Ricardo. O poder é seu porque estava escrito, Ricardo. Não se preocupe, sacerdote. A minha autoestima é a mais saudável possível. Ah, e o seu plano é perfeito. Eu queria estar na lua pra ver a explosão, a euforia do planeta na hora que tudo for revelado. Ah, André! Chegou na hora certa. Aconteceu mais alguma coisa, Ricardo? Não, não, André. Tá tudo bem, por enquanto. E é bom que continue assim. Entendeu? Com clareza. A rede para a transmissão global já está conectada. Quando quiser, Ricardo. Ótimo. Alan, você está pronto? Não vá fraquejar, né? Eu dou a minha palavra. Vou 100% com você. E o Benjamin ainda tem a última chance de viver. Bom, Ricardo, a rede já está formada. Podemos começar. Então... É hora do show! Muito boa tarde. E obrigada por sua audiência. Estamos ao vivo para transmitir direto da Nova Babilônia o pronunciamento do nosso líder supremo, Ricardo Montano. O motivo dessa nova aparição ainda permanece em um mistério. Vamos acompanhar o que Montano tem a dizer. Será que tem alguma coisa a ver com meu pai? Calma, Guto. Vamos pensar positivo. Deus está com César e Benjamin. O planeta mudou, não há mais retorno. A maioria esmagadora da população mundial aderiu à marca. Nós somos uma só comunidade com um único Deus. Ricardo. Estamos vencendo um dia de cada vez. A nossa luta contra a religião, falsas crenças, a desigualdade e até aqueles conceitos que antes nos faziam sentir mal, inferiores, pecadores, ocupa a maior parte do meu tempo. Inimigos públicos, terroristas cruéis e fanáticos continuam atentando contra a ordem institucional. Querem desestabilizar o governo único e criar o caos. de todos. Mas eu não permitirei que a nova ordem seja abalada por subversivos e arruaceiros. Esses vermes radicais que só aceitam a verdade deles. Eu venci a morte por um motivo. Liderar a raça humana. Liderar cada um de vocês. Eu não trabalho no oculto e nem de forma misteriosa. Por isso, eu quero manter o mundo informado sobre nossas descobertas. Assim, hoje eu venho até vocês para afirmar que eu já tenho a identidade daquele que atentou contra a minha vida. As provas são inúmeras e serão apresentadas. O atirador achava que poderia completar o serviço mal feito, mas foi capturado antes. O assassino, infelizmente, é um velho conhecido meu. Alguém a quem um dia eu considerei muito mais do que um amigo. Assim, e com tristeza, mas com senso de dever público, que eu anuncio o nome do terrorista que atentou contra a minha vida. Benjamin Goodman. O que é? O que é? Como assim? Não. Não. Isso é mentira. Isso é mentira. O Ricardo organizou isso tudo para incriminar o Benjamin. É mentira. É mentira, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. Não, eles não podem fazer isso com o Benjamin se ele for preso. O Ricardo não... Calma, Zoe. Calma, Estela. Eles vão matar o Benjamin. Ai, meu Deus do céu. Você precisa ser forte. Por enquanto, a gente sabe que eles incriminaram o Benjamin, mas ninguém falou que ele foi preso. Toma, Zoe. Toma. Minha mãe tem razão. Tenta esfriar a cabeça. O César ligou pro Guto e disse que tá tudo bem, lembra? Eu preciso fazer alguma coisa, gente. Se ele não foi preso ainda, ele tá sendo procurado. Como é que ele vai sair de lá? Ele tá falando ainda. Calma, Zoe. Alguém que eu conheço desde que nasci. Não imaginam a dor que há em ser traído por alguém tão próximo e querido. Eu não acreditei de imediato. E como não sou leviano, eu exigi dos meus assessores diretos evidências. Provas irrefutáveis de que o meu amigo de infância fora tão vingativo e sanguinário. E eles, os membros da minha equipe, me mostraram essas imagens que vocês verão a seguir. Só vocês. Porque eu não consigo mais olhar pra algo tão... decepcionante. É possível. Vejam vocês e tirem as suas próprias conclusões. Os membros de AKS Meu filho! Esse golpe do Ricardo colocou a gente contra as cordas. Precisamos libertar Benjamin o mais rápido possível. Benjamin Guttman... Como eu me enganei com este homem que hoje é um religioso. Naquele dia, Benjamin tentou me matar sem se preocupar com a segurança da sua própria irmã, minha esposa Isabela. Além disso, mandou sem compaixão para o Abatedouro um bode expiatório. Lembram-se que apresentamos o corpo do suposto assassino? Pois bem, a morte desse impostor foi planejada e usada como álibi de maneira fria e covarde. Neste novo mundo que estamos construindo juntos, há que se faz e há que se paga. O criminoso voltou ao local do crime e foi capturado. Hoje, será apresentado a todos que me assistem no mundo inteiro. Com vocês... O Algos, o assassino, Benjamin Goodwin. Atentivo! Então... Então não é menos isso, meu Deus. Não permita que esse monstro cometa tamanha injustiça com um filho seu, Senhor. Sujeira do Ricardo. Não se entrega, Zoe. Você tem um filho. E o Davi precisa mais de você. Se bem que o Benjamin sabia onde estava se metendo, aliás, vocês sabiam que tudo isso podia acontecer. Mas calma. Vamos ter fé e vamos confiar em Deus. Vamos ter fé. Você tem razão, Estela. Se o Benjamin teve tamanha fé e conseguiu superar o medo, eu vou superar também. Eu confio, Senhor. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Eu, por favor, sempre a sua vontade... Vamos te dar... Eu, por favor. Eu, por favor, sempre a sua vontade. Meu filho na frente das câmeras. Calma, o Ricardo não vai fazer isso, Suana. Como não, Uri? Esse demônio é capaz de tudo, tudo. Ele não vai querer transformar o Benjamin em uma espécie de Marte da resistência. Não vai. Calma, Suana, Uri tem razão. É muito melhor para o Ricardo conseguir dobrar o seu filho e fazer com que aceite a Marte. Ele sabe que isso nunca vai acontecer. Ele nunca vai se dobrar. Por favor. Não, meu filho. Não, eu não aguento ver isso. Não, não, não. A casa caiu para o Benjamin, Felipe. Isso não podia ter acontecido. E meu pai, ele deve estar preso também. Não, se tivesse, o Ricardo também exibiria ele como troféu. O seu pai é muito mais esperto do que eles pensam. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos para a casa da Estela de novo. A Zoe deve estar apavorada depois desse pronunciamento macabro. Ela deve estar precisando da nossa ajuda. Vamos embora. Eu estou chocada. Benjamim, assassino? Quem diria, hein? Com aquela carinha de quem ajuda cego a atravessar a rua. Será que ele seria capaz de fazer isso, gente? Olha, eu estou surpresa. Nessa vida, Laudi, eu não duvido de mais nada. Chega, gente! Cala a minha boca! Que isso, menina? Eu não te dei essa educação, não. Eu estou cansada de ouvir besteira. A Natália está querendo dizer que isso é uma armação do Ricardo Montana. É claro, é lógico que é uma armação, né, gente? E o Ricardo certamente foi auxiliado pelo sacerdote. Esse tipo de expediente aí é bem a cara dele. Pegar um bode expiatório para desviar os olhos do mundo dos verdadeiros culpados. É isso. Entenderam agora? Esses caras são malignos. Olha as imagens, gente. É só olhar. É nítido, cristalino, que o Benjamim é o atirador. Isso é uma montagem, Ângela. Desculpa, gente. Mas pela televisão, era ele o atirador. Olha, o Ricardo armou esse circo todo aí para fazer o Benjamim se curvar a ele. E se isso não acontecer? A gente não pode esquecer que o Ricardo foi capaz de metralhar as duas testemunhas em praça pública. Gente, será que vão matar o Benjamim na frente de todo mundo? Ah, não. Isso eu não quero ver. E se a gente chorar pelo Benjamim? É, Vitória. Eu acho que é tudo o que a gente pode fazer nesse momento.